Música Decidi servir a ti de todo coração Entregar-me por completo ao meu rei Decidi ser fiel e nunca mais negar Que eu sou teu e tu és meu Deus Decidi que as duras provas eu irei vencer Confiando tão somente em teu poder Decidi na escuridão eu hei de enxergar Decidi ser teu Decidi te amar Eu decidi servir a ti meu rei E não mais a dois senhores servirei Decidi servir a ti E não mais a dois senhores servirei Decidi por tua palavra em meu coração E viver a vida que tu tens pra mim Decidi que nem a morte me assombrará Pois minha vida em ti Escondida está Decidi ser apenas um servo vencedor Dedicando-me a amar o meu irmão Decidi doar-me mais Decidi doar-me mais e não questionar Decidi ser teu Decidi ser teu Decidi te amar Eu decidi servir a ti meu rei E não mais a dois senhores servirei Decidi ser fiel a ti E não mais a dois senhores servirei Servirei so Senhor em meu rei E não mais a dois senhores servirei E não mais a dois senhores servirei E não mais a dois senhores servirei E não mais a dois senhores servirei